Oi Pessoal Não lembro de falar Ou seja, o outro É o outro É o outro vídeo pessoal É o seguinte Eu já estou aqui Vou trazer pra vocês mais um vídeo E um jogo aqui Um joguinho de terror Praticamente grande É um joguinho de terror Joguinho de terror mesmo Vocês nem acreditam Eu vou jogar Aquele vídeo De um lado da parte 1 Me desculpe muito, mas Eu tinha que colocar meu telefone Daí não deu certo Eu coloquei meu telefone certo, mas não deu É porque o vídeo era muito longo Agora eu vou fazer um vídeo um pouquinho curto Que galera Ela tá vendo? Dá pra ver como é que ela é feia Desculpe mais O que é que eu vou voltar? Você tem que fazer Como é que eu tenho que fazer É que eu tenho que fazer Bambus Eu acho que eu fiz barulho bem Olha só isso Where are you? Caramba É isso aí ou eu vou ficar parada aí? Caramba É isso aí Me... É isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.